A partir de agora você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Esportes adaptados é o tema do nosso programa de hoje. Existem muitas pessoas com deficiência física, mas elas merecem uma oportunidade de poder praticar um esporte. Um esporte, inclusive, que talvez elas já até tivessem praticado quando pessoas sem deficiência. Eu vou conversar com o professor Luciano Lázaris Fernandes. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, obrigado por aqui, por atender o nosso convite. É uma tarefa fácil para os senhores fazer esporte com essas pessoas? Eu diria, Fato, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos dialogando sobre os esportes para as pessoas com deficiência. A jornada de integração, de inclusão e de participação das pessoas, aspas, sem deficiência, juntamente com as pessoas com deficiência, é historicamente muito difícil. Mas, a partir de algumas décadas, com a Organização Mundial das Nações Unidas promulgarem como valores da pessoa com deficiência na sociedade, houve um movimento mundial muito para favor da sua inclusão, da sua participação. Isso levou as pessoas a tomarem um trato diferente com essas pessoas. Olhar isso de uma outra maneira. Eu diria que precisa ter muita sensibilidade. É quando eu digo para os nossos alunos que muito mais do que o ter só o conhecimento, você precisa ter sensibilidade. Porque essa sensibilidade vai lhe proporcionar a interação, a participação, o envolvimento, o compromisso. Se você trabalhar apenas na lógica do conhecimento, você pode, de repente, proporcioná-los alguma atividade. Mas, quando você proporciona, de um lado, da sensação, da emoção, do prazer, as coisas fluem mais naturalmente. A gente pode dizer que isso passa até pela confiança mestre e aluno? Com certeza. A relação professor-aluno passa muito por essa sensibilidade. Muito mais do que você passar o conhecimento, você tem que passar o conhecimento com emoção. Você tem que passar essa informação para o seu aluno, de que trabalhar com as pessoas com deficiência, no lado que eu estou dizendo, no lado acadêmico, é super importante. Porque ele vai ser o canal dessa relação da pessoa com deficiência com a sociedade. Ele vai proporcionar à sociedade que tenha essa percepção que a pessoa deficiente não é tão deficiente quanto a sociedade. E não é uma pessoa inútil? Com certeza. O amigo, quando comenta ali, os jogos para as pessoas com deficiência física, é comum a gente associar os jogos para desportivos a para a paraplegia. O que, na sua origem, a essência dos jogos para olímpicos, ela vem justamente do trabalho do neurocirurgião, já próximo, no final da Segunda Guerra Mundial, num hospital de reabilitação, onde ele trabalhava com lesionados racionales. Da guerra. Exatamente. Mas com o avanço e com o interesse de outras deficiências, a Paralimpíada tomou um outro fies que não só a da paraplegia, mas sim do para de ser paralelo às Olimpíadas. Então, outras deficiências fizeram parte desse conjunto de jogos das Olimpíadas. Então, ao se tratar com uma pessoa com deficiência, se trabalha todas as grandes áreas da deficiência, a física, a visual, a auditiva, a intelectual. Você falou agora no caso da visual, parece ser até uma era, antigamente, uma coisa estranha, cegos jogando futsal, por exemplo, graças ao barulho da bola que você percebe. E, às vezes, aquilo para eles, eles adquiriram uma facilidade, como até na própria vida real, aqueles que são normais, jogam mais, um jogam melhor do que os outros. E isso acontece também com o deficiente visual. Com certeza. Eu diria assim, que a pessoa, todos são capazes de jogar e de brincar, né? A partir do momento em que a pessoa com deficiência, ela é estimulada bem precocemente, e, enquanto a professores que há, estimulam nas suas aulas de educação física, na prática da atividade, aí inclui-se o papel muito da família nesse processo, né? Acho que o primeiro movimento tem que ser dentro de casa. Com certeza, né? Dizem alguns autores que os pais têm que enterrar o filho idealizado, que, muitas vezes, ele está de frente de uma criança num berço que não é nem um pouco parecido com aquilo que eles projetaram. E aí ele tem uma realidade diferente. Então ele tem que enterrar, de uma forma grosseira, mas assim, aquele filho idealizado porque ele tem um outro filho que também merece atenção, merece carinho e todo o seu desenvolvimento. Ele tem que se adaptar à realidade do filho. Com certeza. Eu diria que um passo, os passos da inclusão social, ele caminha justamente nessa ótica. algum tempo atrás, se entendia que a pessoa com deficiência tinha que estar no seio da sociedade. Então, se ela estivesse aqui nesse ambiente, ela teria que adaptar-se ao meio. Hoje, o processo da inclusão social, ele é inverso. Então, nós temos que preparar esse ambiente para atender essa pessoa no maior possível de igualdade. e procurar não fazer limitações. Ah, com certeza. A limitação é um fator muito crucial nesse processo. Luciano, nós vamos acompanhar um trabalho feito pela nossa repórter Emily Sani sobre este tema. Vamos lá. Arremesso de peso. Esse é o grande desafio de Jaysson. Ele sofreu um traumatismo crâniano que afetou todo o seu lado esquerdo do corpo após um acidente de moto em 2005. Mas isso não o impediu de tornar-se um vencedor. O paracleta já foi recordista do Parajaski. No ano passado, foi o vice-campeão da competição. Jaysson fez das limitações um novo recomeço e uma história de superação. É, realmente foi um novo recomeço para mostrar. Não só para mim, mas para o meu filho principalmente, que é um orgulho ter um pai independente de estar com essa deficiência. Do arremesso para a velocidade. Suelen, a menina de apenas 15 anos que teve paralisia cerebral na infância, tem dificuldades motoras e na memória. Mas mostra que suas qualidades superaram qualquer deficiência. Suelen é hoje a atual recordista brasileira dos 100 metros. Mas para subir no pódio pela seleção, é preciso muito empenho. Para eu chegar na seleção brasileira, tive que treinar muito. Dedicação, muito treino, muito esforço. Paulina, de 19 anos, também teve paralisia cerebral. Começou no atletismo em 2009. A para-atleta é a terceira colocada no ranking brasileiro dos 100 metros. Treina três vezes por semana e mostra que faz todo esse esforço para chegar correndo em um lugar bastante almejado. Eu quero esperar cada vez mais os meus tempos. Eu venho trabalhando para isso, venho melhorando a cada treino para isso e chegar numa seleção brasileira. Chegar no pódio, escutar o hino nacional tocar. Acho que esse é o sonho de qualquer atleta. Para o técnico, os treinos, a dedicação e a alegria em cada milésimo conquistado é motivo de orgulho e satisfação. Na vida da gente tem um aprendizado. Cada dia você está aprendendo alguma coisa. Então você vê assim, principalmente nas provas de velocidade, nas provas delas, é muito difícil. Tanto da Paulina como da Sueli, que elas são da mesma classe, classe 37. É muito difícil. De repente, cada segundo, de repente, um movimento que se sai errado, você já não consegue fazer. Principalmente na prova de velocidade. Então eu fico feliz, ou elas ficam felizes, quando elas veem melhor um décimo, um milésimo de segundo dentro das provas delas. Quando você vê a felicidade delas, a gente vê a felicidade de todos nós. O esporte mudou a história de Jaison, de Suelen e Paulina. E vem mudando a vida das pessoas que fazem da deficiência um novo arremesso, em um novo passo na velocidade da vida. O atletismo hoje, para mim, eu diria que é a minha vida. Sem ele, eu não sei mais viver. O atletismo é a minha vida. Sem ele, eu não sei mais viver. Bem séria a afirmação da menina, hein? Perfeitamente. A gente vê muita superação, né? Quando nós encontramos crianças, jovens, mesmo adultos, que até então não tinham nenhuma participação esportiva, porque primeiro se achava que ele mesmo se achava que não tinha capacidade para executar tal atividade. E a família também não ajudava. Esse é um outro fator, né? Crucial. Mas assim, quando ele começa a perceber a sua capacidade, a sua potencialidade, aí tudo muda ao seu redor. Os familiares que até então super protegiam, hoje eles vêm de uma maneira diferente. E é superação como a gente acabou de ver o filme, né? O vídeo. É justamente isso. É você se dedicar ao máximo. A gente tem atletas que até então não gostavam muito, não é que não gostavam de participar, tinham receio de mostrar a sua deficiência. E depois de algum tempo de participação, o caso do Paulo, que é um atleta deficiente visual, que foi para Pequim, participou daqui da universidade, do nosso projeto de extensão, e ele dizia, Alessandro, tu queres me deixar cego, mas cego, né? Porque no GoBall usa-se uma venda para ter o grau zero divisão para todos os três atletas. Então, cada vez que eu convidava, ele dizia, queres deixar cego mais cedo. E quando ele começou a participar, ele disse, poxa vida, por que eu não experimentei antes? Ele se tornou mais sensível? Eu vou dizer assim, essas pessoas, elas são sensíveis porque a vida delas, assim, muitas vezes é tão amargurada. A gente pode pensar que uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa agressiva, né? Porque, pelos entraves que a sociedade nos aponta, e as pessoas mudam, mas elas mudam porque essas pessoas ditas deficiências, elas saíram do muro das instituições, saíram dos muros das casas e estão na sociedade. Então, a sociedade está os vendo de maneira diferente. E a família, a família tem que mostrar isso. Porque a família, mostrando, vai dar condições para essa pessoa ter uma vida não normal, mas bem próxima da normalidade. É, a família, eu vejo como a peça mais importante nesse processo. O primeiro passo tem que ser da família. Com certeza. Concorda? Com certeza. É ela que vai estimular, ela que vai dar o encaminhamento. Nós vamos saber da realidade a partir da família. Então, assim, quanto mais cedo essa criança, ela ser estimulada pela família e ela levar a órgãos que ajudam nesse desenvolvimento, com certeza o futuro dessa pessoa será muito melhor. O senhor, eu tenho um minuto para você me responder nesse primeiro bloco. O deficiente físico tem que vencer uma batalha todo santo dia? Eu vejo que todos temos que vencer a cada dia. Com ou sem deficiência? Com ou sem deficiência. Nós somos apresentados vários obstáculos. E você, a cada dia, com a sua experiência de vida, tem que superar da melhor maneira possível. Eles também. A única coisa é que são limitados, talvez, por uma questão física, visual, ou auditiva, ou intelectual, mas eles passam e desafiam gradativamente todos os dias. Me sobrou um tempinho ainda. É comum a família agradecer os professores dessas pessoas? Olha, o resultado, assim, que eles percebem nos filhos é muito gratificante, porque trazer os filhos novamente para essas atividades já é um retorno para novos profissionais. Então, só o fato deles terem o desprendimento de elevar, já para nós já é uma garantia de que estamos fazendo alguma coisa pelo menos bem para eles. Não precisa nem pagar isso. Com certeza. Nós vamos a um intervalo agora. É um tema que mexe com o coração da gente. E, claro, mexeu com o meu também aqui. O importante é a oportunidade. E você não pode tolerar isso de ninguém. Nosso programa de hoje trata de esportes adaptados, pessoas com deficiência. E um trabalho que é realizado pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina e o professor Luciano Lázares Fernandes é o nosso entrevistado de hoje. Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Esportes adaptados é a nossa realidade de hoje e eu converso com o professor Luciano Lázares Fernandes. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, preconceito ainda existe muito no ser humano? Olha, constantemente temos visto reportagens, né? Acerca da diferença. Ou aceitar o diferente. E a pessoa com deficiência, por muitas vezes, pelo seu caiótipo, pelo seu biotipo, ele muitas vezes foge do padrão de normalidade que a sociedade pega. Então, é causa às vezes surpresa para algumas pessoas e isso pode levar a preconceitos. Hoje, o preconceito para a pessoa com deficiência é um crime, né? Então, a sociedade, mas como nós tínhamos comentado, a inserção dessa pessoa na sociedade tem proporcionado com que elas vissem ele de maneira diferente. E o esporte é um grande propulsor para a quebra desses tabus e desses preconceitos. Aí, quando se olha um cadeirante jogando basquetebol, poxa vida, ele pode jogar basquete? Mas como é que esse cara joga? Quando vemos um cego... E tem uma destreza nas mãos para mexer com a cadeira, né? Exatamente. E aí, quando nós levamos essas cadeiras para as crianças, para os nossos adolescentes da universidade, eles ficam maravilhados, como se fosse um brinquedo pela primeira vez. E aí a gente começa a trabalhar com eles as questões dos preconceitos, das discriminações, das dificuldades. O que para eles é difícil, quando colocamos diante de um atleta para desportivo, diante de uma cadeira de rodas, eles dão um banho, dizem, meu Deus, como um cara é bom. Então, é assim, o preconceito é quebrado justamente quando o deficiente se expõe e quando a sociedade o vê de uma maneira diferente. E o esporte é um grande instrumento para a quebra desse tabu, desse preconceito. O sedentarismo pode atingir esse pessoal de uma maneira mais rápida ou a prática do esporte como um todo. Porque a prática do esporte vai mudar a vida no seu dia a dia. E poderia evitar também o sedentarismo? Com certeza. O grande problema é, muitas vezes, a falta da atividade física. Ou, muitas vezes, há anos atrás, alguns pais, para suprir essa deficiência, muitas vezes não faziam controle de um hábito alimentar na criança. Davam tudo. Exatamente. Nós tínhamos casos de crianças na época, algumas décadas atrás, de deficiência física. Então, não se tinha a compreensão do gasto calórico que ela tinha que fazer, mas com a falta da habilidade, da mobilidade, ele dava e geria o mesmo gasto calórico de uma pessoa que tinha todo o... Que vai caminhar, que vai trabalhar. Que corre, que tem o seu dia a dia. E isso fazia com que essas pessoas se tornassem obesas. E com a obesidade, seus problemas advindos, como cardiopatias, diabetes... De pressão alta. De pressão alta. E também, para alguns outros, é o acesso de chocolate, como dizia assim, dá uma gulosema que ele fica calmo, ele fica tranquilo, pelo menos escamoteia. Isso mudou? Eu acho que sim. Acho que a sociedade hoje, ela está mais preparada para esses problemas. Principalmente, problemas alimentares da falta e do excesso e da falta da atividade física. Bom, Luciano, nós vamos ver agora um trabalho que a Emily Sunny fez para o nosso programa Espaço Cidadão, com o pessoal com deficiência, falando naquele esporte que você tocou ainda há pouco. Basquetebol. 11 para-atletas que treinam em Balneário Camboriú há seis anos estão fazendo história no basquete de cadeira de rodas. O time liderado pelo técnico Juliano já conquistou diversos títulos. Entre eles, o primeiro lugar no Parajasque de 2013 e uma vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, são considerados o quinto melhor time do Brasil. Está hoje uma primeira divisão, fazendo uma comparação, é como se uma seleção nunca tivesse sido uma Copa do Mundo e está numa Copa do Mundo. Então, para nós que somos um time bem novo ainda no basquete e cadeira de rodas, estar na primeira divisão é muito importante. Importância que ajuda no psicológico, na autoestima e na saúde. A saúde, principalmente, que faz um bem-estar para o físico nosso, para o nosso corpo, porque você passa a ter que identificar ele de forma diferente. E a atividade física é uma área que supra bastante algumas mudanças que você passa a ter. Para Leandro, o basquete foi além. O paratleta de 24 anos sofreu uma lesão medular após cair de uma janela há 10 anos. O basquete foi o caminho que o fez atravessar o oceano. Chegou a participar de campeonatos mundiais no México, Colômbia e na França. Foram diversos títulos, mas tem um que ele guarda com muito mais carinho e orgulho. É o título do campeão brasileiro. Em 2010, eu gosto bastante porque o nível é bastante alto do campeonato brasileiro. E foi por um time de São Paulo. E para mim é o que eu mais gosto, porque é bastante difícil ser campeão brasileiro. Tem um time muito forte e para mim é esse. Mas para chegar ao pódio tantas vezes, Leandro teve o apoio, o incentivo e o amor incondicional de uma pessoa que fez toda a diferença em sua vida. É meu apoio, ele que me dá a força, ele que me ensinou bastante coisa, ele que me corrige meus erros. É o meu segundo técnico também, ele está com aquela camerazinha dele toda hora, me mostra vídeo em casa, meus erros principalmente. Ele me ajuda bastante, é o meu apoio. Amigos, parceiros, pai e filho mostram que a deficiência e o esporte se tornaram aliados e que fazem dessa relação uma história de vitórias. É o Leandro, para mim, até como sou pai, ele é para mim, ou seja, eu sou muito fã dele, porque ele para mim, como foi o primeiro filho também, teve essa lesão, eu acompanhei desde o começo de todos, desde a época do nascimento dele até hoje, ele representa muito para mim, ou seja, um grande amor, né? É grande amizade. Eu amo muito ele, tanto eu como a mãe dele. E é uma questão de família, não seja questão de lesão, nem questão de basquete. É uma questão de família, ou seja, aproximou mais a nossa família, tanto da minha parte, como da parte da mãe dele. Apoio total para eles. Para atletas que não pararam de lutar, eles acreditaram em seus sonhos, encestaram a deficiência e o maior título foi a superação. Luciano, cada tipo, cada esporte tem um tipo de classificação para você definir. Como é que é feita essa escolha, essa definição de que essa deficiência representa a possibilidade de competir neste esporte, até em que nível? No paro de esporto, cada modalidade para dar mais ou menos um grau de igualdade de participação, é feita uma classificação funcional. Dependendo do seu grau de funcionalidade, tanto muscular quanto de habilidade motora, ele recebe uma pontuação. Para evitar, exemplo, vamos deixar bem claro, imagine num basquetebol, que acabamos de ver, onde tenhamos cinco atletas que não têm o pé direito. Perfeito? E vamos jogar com cinco atletas que são paraplégicos. Então, uma lesão mais alta, em que da cintura para baixo tudo é comprometido. Então, automaticamente, essa pessoa só tem... Os outros mesmo tendo um pé só... Exatamente. Então, assim, eles levariam vantagem, porque todo o grupo muscular estaria completo. Ao passo que os outros cinco, que teriam uma lesão mais alta, estariam comprometidos. Seria como se pegássemos nós, cinco atletas aqui, convidássemos cinco pessoas e vamos jogar com a equipe da seleção brasileira de basquetebol. Vamos jogar basquete. Talvez pudesse até arriscar algumas cestas, talvez na saída, mais depois. Mas de muita distância, né? Porque no bloqueio com aquele tamanho não teria chance. E aí, assim, essa situação, como o próprio colega falou na reportagem ali, é a superação mesmo, né? Então, assim, pensando nessa lógica... Quer dizer, existem regras para definir o nível das limitações. Sim. Toda competição esportiva existe a classificação funcional em todas as deficiências, para justamente, pelo menos, limitar um pouco, né? Essa diferença de habilidade motora e funcional dos atletas. Pelo menos, existe, assim, um padrão, né? Ele vai dizer de zero a um, dependendo da modalidade. Por isso que, às vezes, ele é classe B1, B2, ele é isso e aquilo... E a gente leigo fica sobrando. É, ele fica assim, meu Deus, mas quantos... Eles não podem, na atual, dar tudo junto, até em determinadas situações, até nada, mas a classificação deles, a prova deles é dividida em etapas, porque são características diferentes, são habilidades diferentes. A Special Olympics, ela tem uma característica diferente. Por se trabalhar apenas com a deficiência intelectual, eles não primam muito pela questão da competição em si, mas sim a participação, estar lá. Então, muitas vezes, não se vê nem o melhor, se vai o sorteio, porque o que vale é a sua participação. Já no paradisporto de alto rendimento, não há somente a participação, é a luta por medalha, é a conquista. E aí, é um anseio de qualquer pessoa. Aí, há uns que concordam com o paradisporto, há outros que acham que ele leva muito para uma segregação, só os melhores, mas a vida, ela é assim, é feita de escolhas. E aí, me perguntam assim, mas qual é a atividade melhor para o deficiente? Qual é a melhor modalidade esportiva que ele possa participar? O Sidney Rosada, um grande pesquisador da educação física, em seu livro, ele dizia assim, se eu não conseguir, ao menos deixe-me tentar. Então, assim, quem vai mostrar a sua potencialidade é ele. Então, nós temos que dar a segurança e mostrar qual é a melhor maneira dele poder. Vamos auxiliá-lo. Mas ele é que vai dizer para a gente quais são os caminhos. A gente poderia dizer, mas é muito fácil um basquetebol, quando a gente pega uma bocha paralímpica, em que um paralisado cerebral, um tetraplégico, onde ele só tem movimento resquício de cabeça, quando de cabeça, ele joga, ele participa de uma competição paralímpica, dos Jogos Paralímpicos, que nós vamos ter no Rio 2016, onde ele, de repente, ao jogar a sua bolinha, o seu bolinho, né, ele joga apenas com a saída, levantamento da sua cabeça. E o seu guia, ele justamente, ele orienta essa calha, ou chama-se calheiro, apenas com um gesto de movimento de olhos. Então, assim, ó, o que que é? De repente, uma dificuldade de um atleta de basquetebol, ao passar por um grande defensor, é o mesmo desafio de um atleta, que ele tem uma deficiência muito severa, e ele simplesmente projetar a sua cabeça para cima, para jogar aquele bolinho. Então, são desafios diferentes, mas para, existe, são os mesmos desafios, diria assim. Uma, você percebe, assim, com pouco movimento de braço, de cabeça, de corpo, e outra com muito movimento. Mas ambos aumentam, almejam passar esse desafio. Luciano, eu tenho 30 segundos, e eu preciso formular a última pergunta para você. De todos esses esportes que utilizam pessoas com deficiência física, qual é o mais difícil, aquele que menos número, um menor número de pessoas consegue obter? Olha, Volta, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque, assim, vai depender... O basquete você consegue bastante gente? É, na realidade, é assim, a gente precisa ter um local adequado, deveria ter a condução para levar essa pessoa, trazê-lo de casa, né? Levar para o local do treinamento, até o desprendimento de levar para a competição. Então, acho que o maior desafio não é o atleta, não é o profissional. O maior desafio é encontrar uma sociedade, um governo que assuma... E dê condições. Essa capacidade, que assuma esse interesse e assuma esse novo desafio. Professor Luciano, muito obrigado pela aula. O senhor me sensibilizou bastante. Se o que eu puder fazer, vamos ajudar. Obrigado. Eu agradeço. Eu entrevistei o professor Luciano Lázaris Fernandes, ele é professor da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. E nós conversamos hoje sobre esportes adaptados. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.